Ponyo conta uma linda história de amizade, amor e inocência que encanta a cada segundo. O filme apresenta Ponyo, uma garotinha peixe filha de um mago que anseia em conhecer a superfície. Um dia, em uma tentativa de fugir, ela acaba presa em uma garrafa e é salva por Sosuke, um doce menino que logo viria a se tornar seu grande amigo e companheiro em diversas aventuras. A animação se assemelha muito a Meu Amigo Totoro, outro filme do estúdio Ghibli que também traz uma história simples, porém que é contada de uma maneira muito bela, conquistando a todos com sua sensibilidade e delicadeza. Além da grande aventura desses dois jovens, a narrativa também consegue servir como crítica à poluição dos mares que é sutilmente retratada na obra. Ponyo é um filme bonito, inocente e sensível que não é feito para te gerar grandes reflexões e ser profundo, mas sim para te entreter e encantar durante as suas 1 hora e 40 minutos de uma animação belíssima, levando, na minha opinião, 4 estrelas.